Depois do meu acidente, eu tive poucas vezes relação sexual, mas é normal. Só que como meu corpo é, assim, 99% menos sensível, então mudou bastante também, assim, o prazer. É muito mais do peito para cima, que é onde eu sinto, orelha, pescoço. É muito mais sensível do que o corpo inteiro. Talvez ficar, um beijo, isso tem mais valor hoje do que uma relação sexual. Eu não sinto mais o tesão que eu senti. O tesão mudou, eu não abraço mais hoje, então é difícil uma pessoa chegar e me abraçar. É mais quem está ao meu redor. Eu não paquero, não paquero. Eu acho bonito, eu olho, nossa, que cara gata, que mulher bonita, mas eu não paquero, não olho pensando que é possível ter alguma coisa. Porque, assim, dificilmente você vai ver alguém paquerar um cadeirante. Dificilmente. Não sei se isso é um bloqueio meu em particular ou se é no geral, mas com certeza as pessoas olham menos. E eu sempre fui ginasta, com corpo e tal, então, dificilmente eu estava num lugar e queria ficar com cara e não acontecer. E hoje em dia é totalmente o contrário. Parece que eu olho as coisas de baixo mesmo. E muitas vezes eu passo despercebida. E hoje em dia é muito bom. E hoje em dia é muito bom. E hoje em dia é muito bom. Abertura